Fala galera, como é que vocês? Espero que vocês tenham gostado. Detonado de Smash Remix 1.1, ficou um Mewtwo né, já começou muito morrendo, bem de boa. Estágio 9. Estágio 9. Estágio 9. Tá em um golpe meio, ele me mandou para não sei aonde, um eco-golpe, meio roubado, ele tem que ser nerfado, acho que é assim que se fala, nerfado, ah sei lá. Oxi, ele tacou a mola em mim e eu vou para longe, nem era para isso acontecer, parece que os danos que eu recebo aqui, os que ele não vai para longe e eu que vou, oxi, olha aqui, não, 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 não morre, não morre, pelo amor de Deus. Só tem que tomar cuidado para não receber mais nenhum golpe. Eu praticamente atingi o golpe ou coisa antes, mas eu que ele veio dando. Ok, vamos continuar. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ah, eu já sei de pegar essa coisinha ali. Ah, deve ser foge de mim, né? Oxi. A caixa literalmente sumiu. Oxi. 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 Ah. Oxi. 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 adeus nossa que demorou ainda e aí o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De boa. Eita o peixe voltou das cinzas. Eu não tenho o que fazer nada com aquele dali. Eu já praticamente me espatou sozinho. O cara não tem que fazer praticamente nada. Os bichos já vão se mantendo se matando ali. Mewtwo. Tchum. Mewtwo. 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 Adios. Adios. Mewtwo. Mewtwo. Oxi. Eu dou um hit no bicho e eu que recebo dano. Mewtwo. Mewtwo. Eita. Mewtwo. 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 minuto e meio agora pra master handy trollei ai Deu ruim Oi, mochada Vamos dar um pulinho aqui Eu vou te pular até a óbita Mas completamente normal Eita Completamente normal É desde o sem A chefe que é depois embaixo do shen O lixinha é top Morri Tá Deixa ele passar esse ataque Rucão Oxe Vou ver pra que lado Trolei Trollagem mano Trolei Trolei de novo Doeu essa Meu Deus eu vou morrer mano Um pichalinho vindo me atacar Meu tio Da porrada da porrada da porrada Trolei de mano Deu matei Destrui o Master Hand E demorei o que 3 minutos mais ou menos Ó Ó Na real demorei 3 É não 2 minutos e 5 segundos É isso Espera É isso É isso É isso Que tempo estava tão difícil Que tempo estava tão difícil Desculpa acabou de passar uma moto aqui Vamos ver Espera essa Para essas que elas acabarem Tampalagem 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 Morrou essa música Agora, alguém não sabe como fazer para liberar seus filhos por aqui? Fica que curiosa. Então, se você gostou desse vídeo, deixe lá. Não clique na compartilhe com vocês, se você não goste. E aí, para o conteúdo ativo, vocês também estão vendo vídeos. Todos os vídeos para você que é quem se vê no canal. Se você quer me mandar uma dúvida, na curiosidade, você mandar para mim uma uma hack, ou um jogo, algum, quando você quer ver aqui no canal. Em específico, no canal. E eu vou colocar nos comentários. Então, galera, até a próxima.